Você pediu, a Borba atendeu, temos pra você apartamentos pronto para morar e financiar com preço exclusivo aqui no bairro Costa e Silva. Aproveite, a partir de 55 metros quadrados, sacada com churrasqueira, é isso mesmo. Temos pra você apartamentos semi-mobiliado, pronto para morar e financiar a partir de 182 mil reais. E também sem imobília, a partir de 175 mil reais. E também uma vaga na garagem coberta embaixo do prédio, próximo ao forte atacadista e área comercial e industrial. Adquira agora mesmo este lindo apartamento com a Imobiliária Borba. Imobiliária Borba